Olá pessoal, aqui é o professor Grins do canal O Matemático.com e hoje nesse vídeo eu tenho por objetivo ensinar a determinados professores ou tutores como criar questões curiosas para seus alunos. Por exemplo, qual é a metade desse número aqui? De uma forma bem didática e pedagógica, a gente vai escolher os números corretos para ficar mais conveniente a resposta. Qual é a terça parte desse número aqui? Então essas são perguntas que geralmente aparecem no YouTube e hoje eu vou ensinar como a gente pode confeccionar questões como essa. Eu tenho aqui XY, que seria o nosso 20 ou o nosso 45, né? Eu tenho que escolher um X de forma que eu consiga obter simplificando um número agradável. Então qual é a metade do número aqui? Então no X, no caso, eu vou escolher alguém que gere 2. E aqui qual é a terça parte desse número? Eu vou escolher um número no galo X que gere o 3, que daí eu posso simplificar. E dito isso, então, eu já coloquei aqui para vocês enxergarem que metade eu escolho o X igual a 4 e uma terça parte eu escolho o X igual a 9. Esta é a escolha que vocês têm que fazer corretamente, a primeira escolha. O Y vocês podem escolher quem vocês quiserem. Então a metade eu escolho o X aqui, 4, e o Y eu deixo em aberto. E aqui a terça parte eu escolho o X igual a 9 e o Y eu deixo em aberto. De forma aleatória eu escolhi o Y igual a 5. Então agora, raiz de 4 vezes o 5 que eu acabei de escolher. E aqui também, raiz de 9 vezes o 5 que eu acabei de escolher. E assim eu fico com raiz de 20 e raiz de 45. Agora a metade disso, eu coloco 2 aqui porque eu vou descobrir a metade. E também a terça parte disso ao mesmo tempo, estou fazendo duas coisas. Ok. E aí eu apresento então isso aqui, raiz de 20, pergunto para o aluno qual é a metade disso e qual é a terça parte disso. Posso fazer qual é a quarta parte, a quinta parte, poderia continuar assim. O aluno vai receber raiz de 20, raiz de 45, vai dividir por 2 e aí o aluno ou o professor poderá fatorar, o aluno vai fatorar o 20, vai dar por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Perfeito. Aí está então. Então agora, por isso que eu escolhi 2 vezes 2 é 4, eu posso voltar, sabendo que o aluno não está sabendo disso, 4 vezes o 5. Eu voltei, mas o aluno é que vai ter que descobrir sobre 2. Agora está explicado por que eu escolhi o 4, que foi a escolha mais conveniente. Por quê? Porque eu posso separar raiz de 4 vezes raiz de 5 sobre 2. raiz de 4 é 2 e aí, então, posso colocar 2 raiz de 5 sobre 2. Posso cortar esse e a metade daquilo lá é raiz de 5. Perfeito. A resposta ficou enxuta devido à escolha que eu fiz. Agora, continuando este aqui, opa, coloquei errado aqui, aqui é 9, né? 9, coloquei errado aqui, desculpa, coloquei errado. E aí eu posso fazer a mesma coisa, raiz de 9, por isso que eu escolhi o 9, raiz de 5. Lembrando que o que eu vou dar para o aluno é raiz de 45. Só que o aluno vai fatorar novamente, vai chegar isso aqui, ele vai receber isso. Aí ele vai ter que fazer isso aqui, separa o 9 e o 5 e aí vai dar 3 raiz de 5 sobre o 3. Corta isso com isso. E finalmente a resposta, a terça parte de raiz de 45 é raiz de 5. Isso foi feito, a resposta ficou enxuta devido a ter escolhido um número que gerou um 3 aqui na frente. E aqui também um número que gerou um 2 aqui na frente. Então tá, escolham um número que tenha uma raiz exata e que gere aquele que dê para simplificar. Isso serve para qualquer pergunta, tipo terça parte, quarta parte, quinta parte. Tem que escolher alguém que dê para tirar a raiz e que gere o 4 ou o 5 na frente. Aí a resposta será uma resposta mais agradável. Então tá pessoal, essa era a dica que eu queria dar neste vídeo. Lembrando que diariamente estarei postando novas aulas, portanto inscreva-se no canal para ficar bem informado. E também peço que divulgue os vídeos entre seus colegas, pois vídeos bem disseminados sempre deixam o professor mais estimulado a continuar produzindo vídeos de qualidade. Desde já eu agradeço e conto com vocês. Obrigado. Obrigado. E aí